Fala, vocês vão acabar. Deixa eu me controlar aqui. Finalmente, hoje, dia 4 de outubro de 2022, foi lançada a moto mais aguardada da Honda. Foi lançada, realmente, foi um lançamento cabrocrático da nova CB500 bombada. Não, da nova CB750. É, CB750. Muito, muito aguardada pela Honda. Depois de um hype danado, foi lançado hoje. E eu quero mostrar pra vocês. Enfim, eu tô feliz, tá, gente? Tô feliz, tô alegre. Enfim, esse é o vídeo comemorativo. Vocês estão vendo que tem uma bagunça aqui atrás, porque eu cheguei de viagem. Mas vamos lá. Hoje, dia 4 de outubro, um dia pra se comemorar pra Honda, soltar fogos. Eba! E você aí, que gosta do... Você que gosta de 4 cilindros... Hoje não é dia pra comemorar. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos começar aqui diretamente... Vamos lá. Diretamente do site motu.com.br. Um beijo pra você, mioto. Direto do motu.com.br. O site cabrocrático do motociclismo brasileiro. Chupinhando. É este canal que sempre chupinha as matérias do Rafael Miyoto, o homem mais bonito do motu, hein? Eita, miotum! Vamos lá. Honda CB750 Hornet é lançada. Veja detalhes técnicos, preços e fotos. Eita! Preço já tem também. Ai, meu Deus do céu. Preço só se for das Europa, hein, Fip. Porque aqui no Brasil tem não. Mas tá bom. Vamos ver. Ó, quero mandar um beijo pro meu amigo Bill Motoka. Acabei de assistir o vídeo do Bill pra depois vir pra cá gravar pra vocês. E eu vou reagir aqui à matéria do miotum. Mas antes eu assisti o vídeo do Bill. Claro, né? Um beijo, Billzinho, seu lindo. Ó, lenda retorna com motor bicilíndrico de 92 cavalos. Estreia mundial acontece nesta terça-feira. Hoje, 4 de outubro, no Salão de Colônia, na Alemanha. Mas ainda não há previsão para a vinda do Brasil. Assista o vídeo. Enfim, não vou colocar o vídeo, mas vocês assistam o vídeo lá no canal da Motu aqui no YouTube, beleza? E fica aí até o final desse vídeo, dessa explicação aqui, que eu vou dar a minha opinião, tá? Sempre que eu dou a minha opinião dessa moto que abriu o cara. Mas tá bom. Vamos lá. Antes, deixa eu mostrar aqui a evolução da bomba, tá? Da bombada. Da bombada. Da anabolizada. Tá aqui, ó. A evolução é a seguinte, ó. Começa aqui, ó. Essa aqui é a CB500F, pra quem não sabe, tá? E aí, era pra ser assim, ó. E ficou assim. Tá diferente, gente. Não tá igual, não, ó. Não tá igual. Vocês vão dizer que tá igual, não tá não, ó. Ó, bombou, ó. Tomou anabolizada. Mas, enfim, era pra ser assim, ficou assim, era assim, assim, assim. Entendeu? Era assim, assim, assim. Assim é o design italiano. Aqui é o design japonês. E assim era antes. Tomou anabolizante, ficou assim. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos continuar aqui a matéria. Honda CB750 Hornet. A CB750 Hornet 2023 foi apresentada oficialmente nessa terça-feira, 4 de outubro, hoje. Após muita espera. E aí eu vou fazer um... Eu vou falar mais. Muita espera. Muito hype. A Honda hypou demais essa moto. Mas tá bom. A nova geração da lenda surgiu no Intermot 2022, o salão de colônia na Alemanha. Com visual e chassi totalmente novos, o modelo estreia um inédito motor bicilíndrico de 755 cm³, que rende 92 cavalos de potência. Como já havia sido anunciado, a moto apresenta de vez o uso do seu antigo motor 4 cilindros, que estava presente na CB500 600F Hornet. De 2014, né? Até 2014. Quando saiu de linha. E aí tem aqui, enfim, assistam a matéria, leiam na realidade, assistam o vídeo do Motul, que é esse homem bonito aí. O meu... E vejam lá no motul.com.br essa matéria completa, tá? Que eu estou chupinhando. Os principais destaques da nova Hornet são motor bicilíndrico. Pra quem não sabe, bicilíndrico são dois cilindros paralelos, tá bom? É... 750 cm³, coisa jatou demais. 92 cavalos de potência a 9.500 RPM, 75 quilos... 7,5 quilos de torque, né? Aqui está em newton metro, mas 7,5... 7,6 quilos de torque é 7,2 RPM, 7.250 RPM. Chassi de tubos de aço, tá? E essas coisas assim, eu particularmente prefiro que vocês vão lá no canal do Bill, porque o Bill, ele fala tudo bonitinho, né? Aqui eu prefiro deixar o negócio mais esculhambado mesmo. Estilo Street Fighter. Completamente novo, 4 módulos de pilotagem, isso é bom, hein? Freios ABS e controle de tracento também, isso é muito bom. Motor e desempenho. Este bicilíndrico rende 92 cavalos de potência a 9.500 RPM, torque máximo de 7,5, 7,6 quilos de torque a 7.250 RPM. A nova Hornet T possui um tanque de 15,2 litros, bom, de capacidade de consumo médio. E a capacidade de consumo médio de combustível é de 23 km por litro. Eu achei meio estranho isso, tá? Porque esse motor, pelo que eu entendi, ele entrega aí um bom torque. Então, não sei se esses 23 km por litro, descendo o cacete, né? Enrolando o cabo. Achei estranho esse consumo, tá? Eu acho que essa moto, ela consome melhor, mas vamos aguardar. O que lhe rende autonomia estimada de 340 km? Bom, o motelo conta, então, com motor do tipo Unicam, de 8 válvulas. Por isso que eu achei estranho, galera, porque esse sistema Unicam, ele entrega potência e torque em praticamente nas rotações, tanto nas rotações médias, altas e baixas, né? Baixas, médias e altas. Então, é um sistema que, por si só, ele já entrega mais eficiência energética. Por isso que eu achei estranho essa questão dos 23 km por litro. O Unicam, que é o mesmo sistema que está empregado na Africa Twin 1100. Então, é um sistema muito bom, muito parecido com o Crossplane. Não estou dizendo que é o mesmo. Mas, é muito parecido com o Crossplane da Yamaha. E ele acaba entregando aí torque e potência em praticamente todas as rotações. O que entrega, acaba transformando isso em uma boa eficiência energética. Me causa uma estranheza esses 23 km por litro. Mas, vamos aguardar aí, depois da moto ser lançada, né? Ou utilização, enfim. E a gente vê isso na prova mesmo. Continuando aqui a matéria. De acordo com a empresa, ele foi desenvolvido para oferecer torque forte em baixas, médias, rotações. Com curso curto, a Hornet Concept 10 virabrequim defasado a 270 graus com intervalos irregulares de ignição. A exemplo do que é visto na Africa Twin 1100. Segundo a Honda, essa característica cria uma pulsação diferenciada no motor e melhora a capacidade de tração. Está aqui o painel TFT. Bem minimalista, né? E pequeno. Acho que são 5 polegadas, pelo que eu acompanhei lá no vídeo do Bill. Mas, vamos ver aqui. É isso mesmo. Estou vendo o painel TFT 5 polegadas. Eu gostei, tá, gente? Achei legal. Não tenho contra. Até pela proposta da moto. Painel reduzido e tal. Beleza. A moto conta com um acelerador eletrônico, que possibilita a escolha de 3 modos de pilotagem. Padrão, Standard, que é o padrão, né? Rain e Sport. Cada um deles, que altera a potência, freio motor e controle de tração. HSTC, Honda Sack Table Torque Control, que é o controle de tração da Honda. Existindo 3 níveis para cada. Ou seja, uma moto segura, uma moto com tecnologia embarcada. Além disso, há também o modo User, como uma quarta opção, que permite que o piloto escolha o nível manualmente em cada um dos parâmetros e deixar salvo. Bem legal isso, né? Deixa mais personalizada a moto. O HSTC, que é o controle de tração, Honda Selectable Torque Control, pode ser desligado e também vem com controle de wheelie. Contra empinadas, e aí pessoal do grau, eita. Integrado. Seu painel é TFT de 5 polegadas, com interface para o sistema Honda Smartphone Voice Control, que possibilita conectividade com os sistemas Android e iOS. Está aqui a traseira da Hornet, CB750. Ok? Eu não gostei desse farol aqui. Achei estranho. Mas é gosto, né? Eu não gostei não. Gostei das treliças. E aí, remete aí a uma moto Street Fighter. Até coloca aí parecido com o que a gente viu lá na proposta inicial. Está aqui a treliça, aqui as trelicinhas, ainda mais numa cor diferenciada. Eu gostei, tá? Vamos lá. Depois eu vou dar as minhas considerações finais sobre o que eu achei dessa 500 bombada. O dispositivo permite o gerenciamento de chamada de voz. Esse dispositivo da Honda, né? Que é o Honda Smartphone Voice Control. Então ele permite o gerenciamento de chamadas de voz, mensagens, músicas e navegação, mesmo com a moto em movimento. Nesse caso, é necessário fone de ouvido integrado no capacete com conexão Bluetooth para parear com o painel. Ainda na lista de sistemas eletrônicos, a CB750 está equipada com ISS, que é um sistema de parada de emergência, né? Que você freia a moto e as luzes traseiras, elas piscam em caso de desaceleração brusca. Isso é bem legal também. Continuando aqui, toda a iluminação da Hornet 2023 em LED, ou seja, full LED, a moto também oferece a entrada USB para carregamento de smartphones. Chassi leve e freios poderosos. Um dos pontos de destaque da nova Hornet é o inédito chassi desenvolvido para a moto, com formato diamante e feito com tubos de aço. O quadro pesa apenas 16,6 kg, sendo mais leve que a atual CB650R. Poxa, 2 kg praticamente mais leve. Isso é bem legal. Ele pode apresentar cores diferentes para combinar, aparecendo vermelho nas motos branca ou preta, preto na Hornet, amarela ou cinza. Aqui foi um lançamento lá na Alemanha, a foto do lançamento. E sua suspensa está dentro do que se espera para uma moto com visual radical. Na dianteira, a CB750 conta com um garfo invertido show de 41mm de diâmetro e tecnologia Separated Function Fork Big Piston. Uau! SFFBP. A exemplo do que vemos em modelos como a CB1000R, esse tipo de suspensão divide as funções em cada um dos lados. De um lado está a função de amortecimento hidráulico, enquanto do outro fica a mola. Seu custo é de 130mm. Está aqui, disco de freio. Para a parte traseira, o sistema de amortecimento é monoshoque com ProLink, braço oscilante. Enfim, gente, eu não estou afim de ficar lendo essas coisas, é muito legal. Tem muita coisa aqui em detalhes, mas eu quero chegar ao ponto. Vamos lá, vamos para a ficha técnica e eu chegar ao fim dessa minha reação. Preço, está aqui dizendo, mas é europeu, não vale para a gente. Nem para parâmetro, tá, gente? Eu acho que não vale, porque o Brasil tem imposto para caramba, a Honda tem a loucura dela de gordura. E a Honda também é culpada. O Biozinho disse que a Honda não é culpada. É sim, viu, Biozinho? A Honda é culpada também, viu? Eu concordo, eu vi o vídeo do meu irmão Biozinho, ele dizendo que o Brasil tem uma carga de imposto absurdo. Concordo, mas a Honda também quer uma gordurinha massa, tá? A Honda também tem culpa nessa gordura. Vamos lá, motor. Dois cilindros, oito válvulas, 755 cm³ de cilindrada. Ingestão eletrônica, combustível, gasolina, potência, 92 cavalos a 9.500 RPM. Torque, 7,6 kgfm a 7.250 RPM. Consumo, 23 km por litro. Achei estranho, porque esse motor, ele tem essa tecnologia Unicam. E essa tecnologia, ela traz mais eficiência. Mas vamos observar. Achei um consumo elevado. Diâmetro e curso. Enfim, não vou pular essas coisas. Câmbio de seis velocidades. Também vou pular essa questão de altura, câmbio entre eixos. Depois vocês olham aí, tá? Peso. E aí eles não falam se é peso bruto, se é peso seco. Eu vou tomar como peso bruto, tá gente? Peso completo. Ela com todos os fluidos, 190 kg. Os tanques de 5,2 litros. ABS nos dois canais. Freio dianteiro duplo. Com quatro pistões. 296 mm. Freio traseiro 240 mm. Um pistão. Pneu traseiro e dianteiro. Aro 17. 120 barra 70. Suspensão dianteira show a 41 mm. Que tem a tecnologia SSF-SFFBP. Que é... Vamos lá, deixa eu voltar pra cá. Que o nome é... É um nome complicado. É a seguinte. Separated Function for Big Piston. Tá? SFFBP. Que traz essa tecnologia que divide as funções em cada um dos lados. Um lado está a função de amortecimento hidráulico. O outro lado está a mola. Continuando. Vamos lá. A suspensão traseira monoshock Prolink. Tem que 150 mm de curso. E cores amarelo, branco, preto e cinza. O que eu achei da motoca? Eu gostei, tá gente? Gostei da motoca. Achei linda. Principalmente na cor... Essa cor ficou linda. Tá? O cinza com o vermelho. Mas a preta e amarela também eu achei linda. Como vocês viram aqui, ela ficou próxima. Eu fiz a zoeira. Claro que eu vou fazer a zoeira. Porque tem que fazer a zoeira mesmo. Mas ela ficou bem próxima, galera. Se vocês olharem, essa aleta aqui ficou parecida. A frente, sim. Se você olhar na lateral, tem esse bloco ótico bem parecido. Só alguns detalhes, né? Esse spoiler não tem. A rabeta ficou parecida. Não ficou tão Street Fighter assim, né? Não ficou tanto assim. Até porque tem que colocar a garupa, o banco do garupa. Mas ficou bem próxima ao que estava sendo feito nesse desenho, né? O que eu acho é que a Honda fez um hype muito grande. Ela hypou demais essa moto, né? E aí criou essa expectativa. Normal isso acontecer. Eu gostei. Eu sei que o público brasileiro vai torcer o nariz. Exatamente por ela não ser um 4 cilindros. Mas é a evolução. Como eu falei no outro vídeo, é a evolução. É um motor mais barato de produzir. Mais eficiente. Mais econômico. E é a realidade hoje. A maioria das marcas estão migrando para motores bicilíndricos ou tricilíndricos. E eu acho que ela vai cair bem para o Brasil. O problema é o preço. Aqui no Brasil, ela deve chegar, como eu falei, entre 70 e 80 mil reais. Veremos. A Honda, ela não tem pudor nenhum de enfiar a faca no brasileiro, colocando um preço absurdo. Por quê? Porque ela sabe que a gente paga. Então, mesmo que nós, aqui no Brasil, a gente sofre com os impostos abusivos, a gente sabe disso, os impostos são abusivos mesmo. Mas a Honda Brasil, ela sabe que a gente paga e ela abusa no preço. Então, veremos aí como é que ela vai se comportar no mercado. E a minha sugestão é que, na realidade, a minha opinião é que ela virá, provavelmente, no final de 2024. Ou, desculpa, no final de 2023. Daqui a um ano, ela vem para o Brasil. Geralmente, quando essa moto é lançada na Europa, a Honda, ela leva um ou dois anos para lançar no Brasil. Então, eu vou levar em consideração como é um lançamento que ainda não tem aqui no Brasil, diferente da CB500X, que foi lançada lá na Europa e demorou para vir para cá, exatamente porque tinha um modelo 2020 que tinha acabado de ser alterado, levou dois anos para fazer a alteração aqui. Eu acredito que essa moto, ela deve chegar no Brasil com um ano de atraso somente. Ela deve ser homologada. A Honda, ela tem muita competência na homologação de suas motos e muita responsabilidade também. Então, essa moto, ela tem que ser homologada no Brasil. Sendo que o Brasil também está muito páreo aí, está muito pareado com as leis de emissões de gases poluentes da Europa. Então, eu acho que é mais uma questão de um ano e essa moto já estará aqui no Brasil, com um preço bem salgado. Muitos brasileiros aí achando que ela vai ser uma CB500 bombada, né? Vocês estão vendo aqui, ó, 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 cadê? Aqui, CB500 e a Hornetão! CB500, F, e ela está mais pontuda, né? CB500, F e Hornetão, né? E eu vi no vídeo do Bill também que parece que tem rumores que a CB500, a linha 500, pode sair de linha. Bill não afirmou isso, tá? Ele simplesmente disse que existem rumores. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Acho que elas vão coexistir até porque, gente, se tirar a família 500, que já está custando mais de 50 mil reais, ninguém vai comprar moto mais da Honda de alta cilindrada, média alta. Acabou, né? Acabou, porque o brasileiro não vai ter condição de pagar 70 mil reais. Essa moto aqui vai ser uma moto pra poucos, tá bom? Mas parabéns à Honda pelo lançamento. Uma moto que evolui, é uma evolução, seguindo a tendência mundial. E eu gostei, tá? Eu gostei. Teria uma moto dessa. Essa preta eu achei bonita. Mesmo o hype aí que gera, exatamente gera essas coisas. A moto foi apresentada, um design italiano. Ah, e aí virou um design japonês italiano. Mas eu achei bonita, eu gostei. Parabéns à Honda. E vamos aguardar agora quando ela virar pro Brasil e o preço. Tá bom? Deixa aí seus comentários, quero saber o que vocês fez. Tá vendo? A gente fica na expectativa, esse negócio hypado demais, dá nisso aí. Beijo! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí